Fala galera, aqui é o Flavio Lenká, estamos aqui no 6x8, hoje estou recebendo esse duplão aqui, o Jorge e o Cristiano, beleza Flavio? Caralão, hein? Bom demais? Pensa numa dupla top, começando o trabalho aqui com a gente, boy, aguardem que vocês vão ter muitas novidades por aí, fala um pouquinho do trabalho aí. Uma música linda, né? É. Que música top. Gente, ó, fica ligadinho aí que vai ter música pancadão, hein Flavio? É isso aí, e na verdade já estamos na estrada faz um tempão já, né? Rapaz, a gente vai fazer um casamentinho, tem mais ou menos, né, parceiro? Faz três anos já, rapaz. Na verdade vai fazer três anos dia 15 de junho agora, né? 15 de junho. Três anos de dupla. Três anos de dupla, mas é, a gente teve carreira, eu cantei banda baile e tal, né? Separado, ele tocou, né? Pra outros artistas, foi músico, né? Então a gente já vem trabalhando. E aqui é sempre assim, vem aqui, bicho, tem que cantar. E é no ao vivo, não tem esse negócio de é, 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 não, é no pau da goiaba, entendeu? Porque aqui não é fala que os caras cantam e tem que cantar mesmo. A gente gosta de cantar, ué, a gente tenta, né? Bom, então canta a música de vocês, que vocês gravaram, a música de vocês. A parceria passou freia, tá quase um milhão de visualizações já aí também. Foi estourada, hein, gente? Foi estourada, hein? Bora? Bora! Já tem uns quatro meses que eu moro aqui Nesse condomínio eu nunca briguei com o vizinho Mas tá difícil suportar O som que vem da onda de baixo tá me incomodando O vizinho separou, tá chato, tá trabalhando Deu a esquecer quem acabou comigo Por isso eu tô interfonando pra você Chama o síntico, chama o síntico Que a gente fecha a parceria pra sofrer Seu síntico pede pra ele dar o tempo Ou trocar de faixão atrás aqui pra dentro Um litro de cachaça que é pra nós beber Que a gente fecha a parceria pra sofrer Pra sofrer Pra sofrer, gente É, falei que os meninos cantavam Só que, ó Pra sofrer E logo, logo vem trabalho novo aí, né? Graças a Deus Nós não vamos falar que é pra ser surpresa pra vocês, entendeu? Mas preste atenção que vai vir uma moda top de rebentar E vai mexer muito com o sentimento das pessoas Com certeza, hein? Sendo produzido por ele, não tem o que falar, né? Rapaz, produzir duplo igual vocês que cantam bem assim Pra mim é fácil demais, entendeu? É só chegar e fazer e vocês fazem e acabou Obrigado Tudo fica lindo É que, na verdade, vai ser uma honra pra gente, né? Flavinho A gente não se conhecia pessoalmente, né? Verdade Então, acabamos tendo o convite de estar conhecendo um espaço maravilhoso, galera Pessoal aí da região, que quer curtir o seu trabalho, quer fazer um trabalho com qualidade Né? Cara Corre pro 6x8 Corre pro 6x8 Com certeza Porque aqui, cara, além de ser muito bonito o seu espaço, a qualidade aqui é qualidade padrão, filho Padrão Estados Unidos É isso aí É isso aí Galera, então fica ligadinho aí Que logo, logo vem trabalho novo dos meninos Produzido aqui por mim no estúdio 6x8 E regaço Se Deus quiser Tamo junto Valeu, galera